É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Mas, mas esse é o menor C15, terror dos mandelãs O DJ que me falou, mandou um recado pras clientes Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, cara, vai mamar o gerente O DJ que me falou, mandou um recado pras clientes Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, cara, vai mamar o gerente Amor, rapidinho a dois, para de neurose É, 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 é Amor, rapidinho a dois, para de neurose Eu ia lá na cama é a coisa de louco Nós só faz besteira É uma coisa muito foda Tipo o Rui, meu julieta É o infinito tão forte Quanto na parede anda treta É pau na buceta É pau na buceta Ela senta por cima da briga que foda gostosa De outro planeta É pau na buceta É pau na buceta Já encomendamos o pargato Lança perfume e as balas Vara lupada, DG, Dom Perrier É água Porque quando bate a sede Onde é que começa a onda A água é o combustível Elas ficam peladonas Tira a brusa, tira a calça Até ficar peladinha Mas dança em cima da mesa Beijando a sua amiguinha E o dono da festa Tá limpo, cheio de dinheiro O dono da cidade Taca fogo no puleiro